Fala galera, beleza? Eu sou o Ale e no EMI de hoje temos esse cara maravilhoso, meu brother, parceiro, o Vitão da Bratislava Vamos comentar sobre esse Line Up aí tão esperado Aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou do Line Up, se você gostou, se você achou uma bosta Ele era o parceiro da Bratislava, a gente fez um rolê muito da hora no Uapalooza, então clica aqui no cardzinho Foi uma experiência muito louca, né? Clica aí que ó, tipo, emocionante, velho Eu acho que essa edição está mais indie, você também achou que estava mais indie? Com certeza, cara, com certeza, você olha as primeiras fileiras, assim, os primeiros nomes Deve ser uma lágrima indie pra caralho O primeiro artista tivemos Per Jam, é a banda consagrada, né, cara? Você já chegou a ver algum show deles? Vi, cara, aqui no Murumbi, ó, alguns anos atrás, tipo, foi 2012 ou 2013, não sei, cara Mas o Per Jam ainda faz tempo ainda que não lança uma parada, a última vez, acho que se não me engano foi em 2013 Devem fazer uma ou duas músicas de trabalho desse novo, assim, mas o resto vai ser... Vai ser classicão, eles vão agradar os fãs Caralho E agora temos Red Hot Chili Peppers 10 de 10 E, cara, o que eu gostei do vídeo, do show do Red Hot, que eles tocaram vários hits Tem até uma foto, você chegou a ver a foto do setlist deles, que é uma letra feia, puta É letra de médico, tá ligado? É uma parada que eu vi bastante comentário, cara, foi a galera falando assim O Josh é um puta guitarrista Eu acho que a galera está finalmente, tipo, getting over, assim, é, cara The Killers Eu acho que dá certo, sabe? Tipo, acho que é isso Cara, mas acho que não vai ser tanto Pode ser, pode ser que tem um foco nas músicas novas mesmo Imagine Dragons Cara, eles passam pra mim a impressão de fazer, tipo, hinos da juventude vitoriosa, assim, tá ligado? É, e é feliz, é alegre, é cheio de vibração, de energia, de juventude, assim, ó O show deles é animal, assim, animal, ó Lana Del Rey Lana Del Rey Pra mim, Lana Del Rey tinha que estar lá em cima, velho Sim Eu sinto que ela está numa posição que ela não... Não que não... Não é de segunda linha Não, não é, não é É de primeira linha É de primeira, é de primeira Lana Del Rey está com um CD novo A gente já fez vídeo aqui no Minuto Inch, contamos a história dela inteira Então, tem aqui um cardzinho Eu quero muito ver ela, assim, acho que pela... Pela aura, pela animista Lana Del Rey É Eu vou ficar mais babando no show dela do que prestar atenção na música, sabe? Vou ficar, tipo, nossa, Lana... Saca? É capaz que ela faça, tipo, um dos últimos horários, só que num outro palco, assim É o CD Sound System Essa banda me surpreendeu Estava comentando antes aqui, do American Dream, que é o álbum novo deles A banda tá... 15 anos de estrada, então a banda tem uma história aí Eu gostei bastante desse álbum Eu tava escutando recente Eu acho que eles vão fazer um show voltado pra essa turnê desse show, desse... desse... Pode ser, do American Dream Eu acho que vai ser aquele momento de você relaxar e sentir a música chegando, assim, sabe? Tem muita coisa percussiva e ela é bem crescente, assim... Tem muita música, então vai, tipo, entrando e você vai ficando... É, foi muito o que a gente viu, isso eu fiquei muito na brisa do sol, tá ligado? Mas uma coisa que eu sempre falei aqui no Minuto Indie Vá pra conhecer artistas também Tá moscando? Pô, vou ver um show Sim Muita gente lida com o Lolo, assim, como se fosse, assim, tipo, vou ver o artista que eu quero, o meu preferido E o resto é meio que uma sujeira que tem no meio, assim E ver show de banda que você nunca viu antes, isso é animal Não, o Chance the Rapper fez um disco fodido, ele... Ganhou o Grammy também Ganhou o Grammy e ficou nas listas de, tipo, Pit Fork, de vários sites muito fodas O Scalipa também é um cara que também tem hit pra caralho, aquela música que a gente tava escutando aqui antes São pegadas bem diferentes, assim, cara É, não, é outra pegada Eu gosto mais de assistir Chance the Rapper, que é mais uma pegada mais flow E é mais inteligente, assim, também, tá ligado, cara? Sim, sim Tem uma mensagem por trás, também Eu queria muito ter visto o Candy Glamour aqui nesse Larinhão, mas... Pois é Não estamos aqui, mas temos Chance the Rapper, né? Não veio o fodão, mas veio o prodígio, tá ligado? Uma Coca-Cola e uma Pepsi É! Pode ser Não, não foi isso, tá ligado? Então eu acho que vai colar muita gente pra ver os artistas de Rap E o Scalipa, mano, eu tava até falando pra você antes, assim, eu acho que é tipo o cara que estaria em primeiro lugar no Disque MTV Se ainda continuar assistindo hoje, assim, sabe? Faz várias músicas, vários hits, toca na rádio Acho que muita gente nem sabe quem é, tá ligado, o nome dele Mas vai colar no show dele e vai reconhecer e cantar junto todas as músicas É... Temos, entre aspas, um meio Waze aí, né? É, um weird, é, uma metadezinha Metadinha Ele, pra quem não sabe, ele tá com um CD novo, que se não me engano chama As You Weird Ele vai lançar o CD dia 6, agora de outubro E já lançou um single É uma parada diferente do Waze, não... E é diferente do BDi também, que é outro projeto É... Ele vai ser muito bom se eu cantar Waze, tá ligado? Tá ligado? Tipo, mano, não tem como ele não cantar, tá ligado? Ele vai ter que cantar, mano Eu acho que umazinha ou outra ali É... The National, estamos escutando... The National A gente não arranja tanto dessa banda, né, cara? Isso é real, a gente tem que ser honesto Eu tenho muitos amigos, cara, que amam The National Cara, me lembrou até alguma coisa, talvez, de Radiohead Sim, sim, sim Me lembrou um pouquinho as músicas calminhas do Linkin Park, tá ligado? É... introspectiva... Isso, isso... Ah, eu acho a palavra certa, acho que é isso Eu acho que a gente pra caralho... Eu tô bem afim de ver esse show Os indie hipsterzão vão colar muito, porque... Indie hipsterzão É... É meio que aquela banda... Indie... Não famosa, mas que é muito conhecida... Sim Da galera que escuta indie, tá ligado? Sim, sim David Byrne Aquele cara do Talking Heads maravilhosão Esse show vai ser um dos melhores do festival, eu acho O disco que ele lançou com a Saint Vincent de 2012 Você chegou a escutar? Eu não manjo Eu não manjo tanto Até quebrar esse disco, cara Sério? Sério, é muito, muito foda Eu acho que ele vai partir pras classiqueiras Assim, como ele não tá com um trabalho novo É, também acho Mano Brown, eu acho que muita gente tá pensando Que vai rolar um melodrama Vai rolar as músicas lá do Racionais E as músicas falam sobre amor, né? É um disco romântico É bem romântico, cara O Buggy Nipe é muito bom Não vão achando que vai ter Racionais É Se ele tocar, eu vou ficar meio surpreso Mas não espere, né? Não espere Royal Blood tem sido uma das minhas bandas favoritas desse ano, assim Sim Eu gostei muito desse álbum novo deles Tá pegada pra caramba Nossa, velho Mas esse álbum eu falei assim Caralho, essa banda vai ser muito mais pica Ainda, sabe? Eu vi um show deles no Westonbury E o que me impressionou muito desse show Agita de um jeito E eu fiquei tipo Mano, eu não perco esse show nem fudendo Milk Chess, cara Muita gente me pede pra fazer vídeo desse cara, mano Cara, eu não manjo, velho Também não manjo tanto, cara Eu preciso conhecer Eu vou fazer tarefinha de casa ainda Eu vou tipo Banda por banda, assim É, eu preciso fazer minha tarefa de casa Porque, mano Todo vídeo que eu posto Fala sobre Milk Chess Agora Anderson Paak 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 Você que manja esse cara Anderson Paak Vejam esse cara Ouçam o som Mano, tipo, estudem o som dele, assim Pra chegar lá e cantar todas juntas, assim Porque, pra mim É É o melhor show do Lorde Cara, ele é um batera E ele canta pra caralho E ele faz umas rimas, assim, também Algumas músicas são bem mais pro rap Outras são bem mais R&B, assim Muitas sessions ao vivo dele no YouTube Procura que, pô É lindo, cara Na minha opinião A parte de rap É a coisa que tem de mais interessante No line-up desse ano, cara Caralho, da hora Agora The Neighborhood Eles estão com um EP novo Eu tenho uma escutada meio rápida, assim Tipo, no trampo, assim Tipo, não consigo ter uma opinião ainda formada Tem uma fanbase muito grande De galera fanática Uma galera mais nova também Mas assim, é um som muito legal O The Neighborhood vai fazer um show bem bacana Pode surpreender muita gente Eu tô botando muita fé, saca? Agora esse cara, mano Eu fiquei muito fã dele Eu já curtia o som dele Ele lançou esse Diesel Dog Que é bem diferente É bem diferente Você pega os álbuns dele Desde o Série Days até esse Ele vai jogando essa semente Desse Diesel Dog, saca? Ele é um baita de um cara Ele é comicuzão É Ele tem meme pra caralho Ele é uma figura, assim É humilde, ele toma café com os fãs É do caralho É, eu tô bem curioso pro show dele também Vai com seu boné É, do viceroy, tá ligado? Agora vamos entrar Bandas BR Eu fiquei muito, muito, muito feliz Caralho, tem muita banda Tem muita banda, cara Tem bastante coisa, mas assim, nem se compara Acho que tem o dobro de banda brasileira Porra Eagle QT, Lineker e o Plutão É um outro patamar, acho que hoje Eu acho que tão nessa, na bordinha da consagração É, é Mais pro Eagle e pro Lineker Acho que o Eagle ainda tá um pouquinho na frente É Por ser uma banda que tá cantando inglês Tá tocando em todos os festivales Tocou no Maximus Walk in Rio É Tocou no The Old Festival É, a Eagle acho que tá surfando assim É Tipo, trampando muito O show deles é foda Todos eles tem bastante estrada já, tá ligado? Eles já tiveram outras bandas, assim Porra do caralho E eles entregam um show, assim, muito sólido, cara Muito foda E o Lineker, mano É, o Lineker é showzão, cara Showzão E... Eu vi no Baranada Eu me impressionei, cara Eu não esperava É Um amor ali, saca? Tipo, tudo uma mensagem Ele é muito carismático Um puta rozeirão, cara É, e ele é a principal figura De uma... De uma bandeira, assim, muito linda, cara É Então, assim... A galera abraça Pra caralho, pra caralho Ele é um artista muito necessário Nessa nossa época, assim, tá ligado? Sim, sim, sim O Plutão, eu cheguei a ver um trecho do show deles no... Lá no Baranada, eles tocando o PoxLab Sim, sim Puta, mano As meninas são sensacionais, cara É Me encantou, assim Só de um trechinho que eu vi, saca? Que legal, que legal Eu achei muito legal As músicas são legais É uma banda que tem talento, cara Sim Acho que... Vai cada vez mais crescer E se eles estão no La Palouse é por merecimento Sim, lógico Seu Vice é uma banda que tá começando a ficar consagrada, né? Tá começando também É Aquele rock brasileiro, né, cara? Cara, eles sabem de uma coisa Eu acho legal demais eles estarem fazendo na mesma edição que Red Hot faz Porque eu acho que tem uma... Sim, uma conexão, né, cara? Tem uma conexão forte nisso Eu fiquei muito felizão Agora Tagore, cara Esse cara, eu não esperava, cara Não esperava Tagore Ele faz um baile de um show Sim E eu tenho certeza que ele vai arrebentar Tagore é uma puta figura, cara E ele... Ele é uma comédia É Eu curto ele, ele toca descalço assim É Ele faz um lancezinho assim com o pé Que ele fica com o pézinho assim Sim, pode crer, cara Ele é muito bom Ele é muito bom Do primeiro pro segundo disco assim Com uma parada meio psicodélica assim e tal Sim, mistura muito os ritmos do divertido É Ele é muito vibrante no show Você vê que o cara ama o que tá fazendo ali, cara Total Ricon Sapiência É um show dele é com banda Sim, sim É um show bem mais estruturado E eu achei que era só mais ele assim Tipo, era um show Uma outra pegada que eu não vi, sabe? Sim, sim E me surpreendeu pra caralho assim E aconselho vocês assistirem É um show bem bacana Fora que ele tá em alta pra caralho aqui no Rap do Brasil Porra, Ricon Sapiência merece E esse CD que ele fez Vi muita gente elogiando Brasa, Ventre, Francisco Elombre e Luneta Mágica Essa é a linha do choro assim Luneta Mágica eu não conheço tanto Mas você falou que é lá do Amazonas Que é uma baita banda É É uma outra banda boa pra caramba Eles oscilam bastante entre tipo Um som bem pop E um som quase progressivo assim Então o show deles Tem bastante variedade Acho que eles estão com bastante trabalho novo É capaz que eles toquem umas músicas novas lá Bacana Brasa é uma baita banda Da galera que era do For Fun Cara, a gente fez a... Cheguei até a trocar uma ideia com eles Lá no Mario Play Eles estão com um CD novo Que é o Tijolo por Tijolo Eu não cheguei a sacar ele inteiro Tem algumas músicas do outro Brasa é um baita do show, cara Porque só de trocar ideia com os caras Você fala assim, mano Esses caras são... Gente boa Eles representam muita coisa na música E tem uma estrada do caralho também Agora a Ventre, cara Eu amei ter Ventre, velho Eu sou fã dessa banda Já vi muito show do Ventre, cara É um baita de um show Eu já perdi a conta também É Vocês tem uma relação, né, cara? Acho que se não me engano O primeiro show que eles fizeram em São Paulo Como Ventre, assim Foi com a gente também Em 2014 Fevereiro de 2014 Que da hora É uma banda que merece cada vitória Que eles, sabe, alcançam, assim Porque a música deles é muito verdadeira Muito visceral E eles são pessoas lindas, cara Maravilhosos, né, cara? Vai ver esse show Eu sou apaixonado por... A gente tá na cena, acompanha Tá lá vendo o show Você vê o cara indo no festival da hora Você fala assim, porra, que foda, velho Esse cara merece muito, assim E é outra banda que talvez toque coisas novas, viu? Que eu sei que eles tão... Porra, é... Que começando... Fazer um CDzinho ali É, é, é... Porra Francisco Elombi Que é assim, olha lá Eu nunca vi o show deles ao vivo Caralho, você não sabe o que você tá perdendo Mano Parece um musical da Broadway De tão... Planejado e certeza, assim, tá ligado? Caralho Todo mundo tem um papel Todo mundo é meio que um personagem, assim, no show Caralho E eles tem umas coisas muito loucas, assim, tipo Eles tem umas bandeiras que eles erguem Que não tem nenhuma outra banda fazendo isso, assim, né? Que é tipo... É... Integração latino-americana Que banda que tá falando sobre isso, assim? Caralho E a Ju, que é da banda também, que é uma... Uma das... Multi-instrumentistas Todo mundo toca um monte de coisa na banda, assim Caralho Ela tem um papel muito forte, assim, feminista também As letras são muito bonitas Você fala assim Ah, vou falar um pouco mais tarde Porque eu vejo essa banda Você consegue ver... Você fala que vem no Sesc Cara, você nunca vai ver naquele tamanho de som E com aquela vibe, com aquela energia Que a banda tá sentindo Por tá lá no Lola E tocando naquele palco, assim Hoje... Hoje você para e pensa Que que você fala assim Caralho Cara, sabe... Você conseguiu já... Ah, sim... Assim, cara É... É muito mágico no dia E você tá muito deslumbrado No dia, assim, tá ligado? Depois você saca Que foi tipo uma gig muito massa Que você fez e tudo mais O que eu gosto de ficar lembrando É os momentinhos Que não são tipo Do show em si Mas tipo De quando eu pisei no palco E olhei, sabe? Tipo, aquela... A primeira sensação A primeira sensação, tá ligado? É, acho que eu já disse isso Em algum outro momento Mas assim, os shows de rap Acho que pra mim São um dos pontos fortes Principalmente nas primeiras Três linhas lá Tem vários artistas Que a pegada É uma parada meio Pra baixo Meio triste Meio melancólico Então assim, eu achei louco Acho que vai ser um Lollapalooza Bem contemplativo Bem, sabe... De brisar assim, cara Eu não tenho bandas Que eu sou assim... Ah, caralho Muito fanático Não tenho uma banda que eu não goste Saca? Tipo, tem muitos shows que eu quero ver Conhecer Eu sou de rap Que eu amo rap Quando eu vi o Lollapalooza Eu falei assim, caralho Gosto desse 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 Dou um oito Oito é um oito É uma banda assim, acertou É Parabéns aos curadores, né? Mandaram bem, assim, tá ligado? Faltou essa banda, né, cara? Que é o Carne Doce, cara Carne Doce, acho que é um... Era um momento muito bom pra eles agora fazer Se eles não estão agora Na próxima edição eles vão estar, tá ligado? É uma banda que eventualmente vai dar Vai chegar lá Não vai faltar Não, não Uma outra banda que a gente poderia estar lá É o Bulgarins Uma parada que a galera comentou comigo Foster the people, mano Muita gente falou que tava meio confirmado Já tava no esquema Ou faltou Foster E tá de CD novo, cara Sim Então, não rolou Foster Kendrick que faltou, hein? Podia ter Kendrick Lamar também, né? Ia ser... Nossa, ia ser muito louco Nossa, ia ser muito louco Ia ser... Comenta aí no modo geral de show Que você acha legal Que faltou Enfim, faz um textão aí Que a gente vai trocar uma ideia bem bacana Então, gente, eu espero que você tenha gostado Cara, se você não conhece o som da Braslava Vai conhecer o som do CD novo Identidade maravilhosa Eu acho muito da hora esse álbum Vai tá tudo aqui na descrição pra você conhecer Enfim, cara Vá atrás dessa banda Que é uma baita de uma banda Que tava no Lolo ano passado, né? Beleza? Mano, brigadão por ter vindo aí Tamo junto Valeu, valeu Espero que você tenha gostado Deixa as redes sociais também no Vitão Enfim, dá seu depoimento final É isso aí Segue a gente lá no Instagram Que é BraslavaBR BraslavaBR também no Face A gente tá pra lançar clipe novo Então fica ligado Se inscreve no nosso canal também Tamo junto A gente fez um apanhado geral Espero que vocês tenham gostado disso Beleza? Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo da bunda e tchau Falou